Ai, eu posso te ajudar? Ai, que susto, Miguel! Quer me ajudar? Tá bom, pode. Vai devagar pra não machucar, tá? Tá ficando linda. Você acha? Meu pai escolheu muito bem essa medrasta. Que sabe andar. O que você tá falando? Amor! Amor! Amor, levanta, meu amor! Você tá bem? Ô, Miguel, me ajuda aqui, Miguel! Me ajuda aqui! Ô, meu amor, calma aí! Ô, meu amor, calma aí! Me ajuda aqui, Larissa! Meu Deus, o que aconteceu com a sarana? Calma, calma! Deve no outro braço! Deve no outro braço! Isso! Vai! Vamos, vamos! Ai, consigo? Vem cá, meu amor, vem! Ô, Miguel! Vem cá! Ô, Larissa! Pode falar! Leva o Miguel pro quarto, leva! Vem, Miguel! Então você para de rir, garofo! Para de rir! Respeita ela! Que que é isso? Você vai me ajudar com esse carrinho da cara dela? Leva ele pro quarto agora! Sim, senhor! Vamos! Vamos, Miguel! Meu amor, você tá bem? Calma, levanta, se ama! Senta! Eu só tô... Eu tô com muita dor! Ah, e aonde, meu amor, aonde? Aqui! Embaixo do corcinto mesmo, mas aqui... Você quer que eu te leve no médico? Não, amor, não precisa não! Porque eu preciso é que você dê um jeito pro Miguel! Amor, ele me empurrou com a cadeira da escada! O quê? Ele foi! Ele te empurrou? Ele me empurrou! Não, meu amor, você deve estar enganada! Amor, você não acredita em mim! Eu não sei o que que acontece, o Miguel não gosta de mim, é isso? Mas é um problema, porque... Como é que eu vou ficar agora? Tudo eu vou ter medo dele me machucar! Deixa eu te falar, meu amor, ó... Ai... Ele só tá traumatizado pelo que aconteceu com a mãe dele, só isso, meu amor, vai passar! Tenha mais um pouquinho de paciência, vai! Rapaz, você precisa resolver! Mas resolver como? Conversa com ele! Porque, desse jeito, eu tô com medo dele! É, mas aquela tua ideia não vai rolar, não, meu amor! Eu não vou botar o menino no orfanato, de jeito nenhum, é meu filho! É, mas infelizmente você vai ter que escolher! Ou ele ou eu! Tá, eu vou... Vou conversar com ele, tá? Não tá tendo jeito, né? Qualquer coisa você migreta, tá? Vou lá! Tá! Calma, Miguel, calma! Pelo amor de Deus! Não faz isso! Você sabe que o seu pai faz de tudo por você! Não fica assim, não! Mas, mas ela é uma falsa! Ela anda! Eu te entendo, meu amor, mas você não pode fazer isso! Porque você tem que respeitar o seu pai! Eu sei que você sente falta da sua mãe! Mas, mas isso não é justo! Ele tá do lado dela, só que é ela que tá errada! Ela fica enganando ele! Eu não sei disso, mas você não pode falar essas coisas! Você tem que ouvir o seu pai, respeitar o seu pai, tá bom? Por favor, eu tô aqui pra cuidar de você te ajudar, tá bom? Tá! Fica calmo, tá? Eu vou fazer alguma coisinha lá pra você comer! O suco que você mais gosta, tá? Licença! Se o meu pai vai ficar do lado dela, eu que vou embora! Eu vou fazer alguma coisa! Obrigado! Oi! Pai! Estou indo embora! Cuidado de meu gatinho! Oi! 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 O Miguel só pode estar escondido fazendo birra! Não tá escondido! Ele tá com medo de você brigar mais com ele! Ou ele tá embaixo da cama, ou ele tá dentro do armário, ou ele tá dentro do nosso banheiro! Ele tá fazendo gracinha! Ralina, olha isso aqui! Olha o que ele escreveu, Ralina! Olha aí! Ele fugiu! Tô falando! Você vai acreditar nisso aqui! Isso é coisa de criança, Rafael! Mas ele não tá aqui dentro! Vai tá onde, Ralina? Ah, não sei onde é que o Miguel tá! Onde? Me fala! Eu vou atrás do meu filho! Eu vou atrás do meu filho! Esse garoto... Ele vai ver o que eu vou fazer com ele! Miguel! Miguel! Ainda bem que eu te encontrei! O que que foi, meu filho? O que que você tá fazendo no meio da rua? Pai! Olha, eu não tô aguentando mais, tá? Ela é uma mentirosa! Ela é uma mentirosa! Ela é uma mentirosa! O que que você tá falando? A Raline é uma mentirosa! Ela anda! Ela se finge! Ela anda! Como assim, meu filho? Não fala essa besteira, meu filho! Pai, eu juro pra você... Vocês tem que parar com essa briga, meu filho! Eu amo vocês dois! Vamos parar com isso! Olha, eu sei que você... Ainda tá triste pelo que aconteceu com a sua mãe, meu filho! Mas vai passar! Acredita no seu pai! Vai! Pai, não tem nada a ver, pai! Eu juro que eu vou te provar! Para com isso! Miguel, para com isso, tá? Olha... Vamos fazer o seguinte... Você não tem idade pra estar no meio da rua, tá? Vamos pra casa! Tá? Se acalma! Vem! 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 Poxa! Ô, Larissa! Pô, de novo, senhora! Pega a minha cadeira! Claro! Eu... Preciso te lembrar algumas coisas... Justamente pra você não esquecer! Eu também preciso ter a certeza, né? De que você... Tá ciente de tudo! Vamos supor... Né? Que o Rafa chegue... E aí o Miguel fala... Olha! Eu vi que ela tá andando! O que que é pra você responder? Que é mentira! Que a senhora não anda, não! E outra coisa... Vamos supor que o Rafa esteja muito satisfeito com os seus serviços... E que eu não! Quem é que manda aqui? Sou eu ou o Rafa? É a senhora, sim! Sou eu, né? Fala sim senhora! Sim senhora! É a senhora que manda! É a senhora que manda! Então você tá bem... 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 Entendida! Não tá? Eu tô! Tudo que perguntar pra você, você vai dizer que eu não mando! Você ouviu? Eu ouvi sim senhora! Licença pra me retirar? Tô! Cadê? Vá! Ai! Ai! Ah, Miguel! É! Tava no meio da rua! Miguel! Esse garoto não é a mulher, né? Dando susto em mim e no seu pai à toa, pelo amor de Deus! Eu quero que você entenda que eu não sou a sua mãe, Miguel! Mas você é como se fosse um filho pra mim Viu, meu filho, viu? Poxa, eu tenho um amor por você Não faça isso Bom, agora que já tá tudo bem Vamos comer alguma coisa, vamos? Vem, vamos Opa Que bom que tá tudo bem, viu? Tô feliz de ver vocês se entendendo É assim que as coisas te devem ser, gente Pois é Mas eu acho que Tudo, né, que aconteceu Merece uma Uma conversa bem séria com o Miguel Eu já tive, a gente vai continuar tendo É, você teve a conversa Mas você não teve o principal Você não falou pra ele Daquela promessa que você me fez, lembra? Né? Que ele vai ser Internado no Orvá Nato Com licença, desculpa interromper, tá? Senhor Rafael, eu preciso te mostrar uma coisa O que? O que você tá mostrando? Que abuso é esse de você entrar no meio de uma conversa minha com meu marido? O que é isso, Harine? O que? Você anda? Eu? Você tá mentindo pra mim, Harine? Mas a senhora Harine, ela tinha me acuado Ela tinha pedido pra eu não falar isso pro senhor Não, não me demite Não faz um referência Cala a sua boca Cala a sua boca Que você já falou demais Harine, eu já percebi tudo Eu já percebi tudo Tudo isso que tá acontecendo é mentira sua Você tá me jogando contra meu filho E ela tentando de gaiato O que tá acontecendo O culpado é o teu filho Porque se não fosse ele Estaria tudo bem Eu estaria vivendo uma vida linda com você Tá, tá bom O culpado é meu filho Você tem três minutos pra pegar suas coisas e sair da minha casa Sai 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 Sai, não vai ver nada Sai Vem cá Com licença, senhor Rafael Me desculpa Obrigado pela sua lealdade, viu? Não Vem cá, meu filho Desculpa, desculpa Não ter te ouvido, viu?